Eu amei, recebe-se cada vez que eu vejo assim Eu amei, gostei de sempre que o sorriso faz o que eu gostei Mas deixa eu chorar, não posso me virar sozinho Eu sou pra que você tá rindo, pra ninguém me machucar Eu ando no desinfestado, quando você é um estrago E o melhor é me fechar, me fechar Aí você vai e me dá proteção, deixa eu me apagar, mexendo a emoção De fome não destrua o meu coração O amor quando seca não vai pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu amei, recebe-se cada vez que eu vou com você Aí você vai e me dá proteção, deixa eu me apagar, mexendo a emoção De fome não destrua o meu coração O amor quando seca não vai pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu amei, recebe-se cada vez que eu vou com você O amor, 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 o amor